Oi gente, tudo bem? Então a gente está aqui nesse Andressa Responde de hoje com a pergunta do Edizio, que é uma pergunta bem interessante, que muitos de vocês já fizeram de formas diferentes. E ele pergunta qual que é o melhor mercado, qual que é o mercado mais rentável, mais lucrativo, o nicho mais interessante de se trabalhar? Lingerie ou óculos? E eu acho bem interessante essa pergunta, porque é o tipo de pergunta que todo mundo gostaria que tivesse uma resposta exata, e na verdade não tem. A realidade é que qualquer nicho, qualquer mercado, ele tem grandes oportunidades, dependendo só da forma como você vai trabalhar e como que você vai entregar uma solução para o seu cliente. E aí a gente vai entender quem vai ser o seu cliente. A melhor coisa a fazer nesse momento, na verdade, é buscar o tipo de produto ou mercado que você tem mais afinidade, mais paixão. Eu, por exemplo, eu tenho muita afinidade, muita paixão por lingerie. Trabalhei com lingerie há mais de 10 anos, adoro trabalhar com lingerie. É um produto difícil pra caramba de fazer, então se a gente for olhar de forma fria e calculista, eu, na verdade, não recomendo. É um negócio que para você produzir lingerie, quem faz, sabe, são muitos insumos, tem aro, bojo, um monte de rendinha, tudo tem que combinar, você tem que fazer a combinação das cores ali, é um produto pequeno, ele é difícil de confeccionar. Então, no papel, ele não é, assim, um negocião, nossa, vou fazer isso aqui que é fácil de fazer e é super rentável. Ainda tem a complicação dos tamanhos e tudo mais. Mas, quando você tem uma paixão pelo negócio, você conhece do produto, você se interessa em por que as pessoas compram os produtos. No meu caso, de lingerie, eu trabalho com todos os tipos de mercado, mas lingerie em particular, eu tive uma experiência muito longa e adoro. E quando tem oportunidade de trabalhar com alguma consultoria de lingerie, eu me jogo porque eu adoro. Quando você entende realmente que tem uma necessidade de mercado, você consegue entregar uma resposta em forma de produtos e de negócio e de marca e de varejo que ela acaba tendo muito sucesso. Mas para você realmente entender a necessidade desse mercado, você tem que gostar dele. Então, é lógico que a gente pode aplicar uma metodologia profissional no entendimento das necessidades desse mercado. Isso a gente trabalha muito aí em aulas que eu dou e cursos e tudo mais. Isso é possível. Mas o elemento paixão e amor por aquele tipo de produto, aquele mercado, ele conta demais, porque você vai ter um interesse natural naquele produto. E isso eu percebo sem ser uma coisa científica, mas quanto mais eu conheço negócio de moda que tem bastante sucesso, a gente percebe uma paixão verdadeira aí das pessoas que estão ali trabalhando com aqueles produtos. E tanto isso é verdade que quando esses negócios têm muito, muito sucesso e acabam se tornando super marcas aí e são vendidos para grupos grandes, por exemplo, muitas vezes esse grupo grande que compra essa marca ou essa rede varejista compra de uma forma meio calculista, né? De negócio. Ah, um negócio que vende tanto, tem tanto de lucro, vou comprar que é um bom negócio. Mas às vezes ela vem sem essa paixão. E aí a gente vê que muitas vezes esses negócios que eram fantásticos depois de uma venda, eles acabam perdendo a essência, né? E a essência é o quê? É essa paixão que realmente a gente encontra quando a gente gosta muito de um tipo de produto. Então minha resposta para o Edizio é, se você tem paixão pelos óculos, que você já me falou que vem trabalhando aí na sua pergunta, né? Você comentou do seu negócio, então por que não, né? Qualquer negócio tem aí as suas oportunidades e sendo trabalhado de forma correta e profissional, todos eles têm oportunidade de dar muito lucro, de ser muito rentável. E isso a gente vê em outros mercados também fora da moda, né? Coisas que muitas pessoas achavam que não dava dinheiro e que a gente vê aí grandes exemplos de negócios gigantes, né? Que acabam sendo vendidos aí por contratos bilionários, tá? Então eu espero que tenha ajudado essa dica, busque um tipo de produto, um nicho que você tenha paixão ou se você simplesmente gosta muito do método, é um pouco o meu caso também, eu gosto de trabalhar em qualquer tipo de mercado, mas sim, eu percebo que eu acabo puxando bastante sardinha e me dedicando de uma forma mais apaixonada quando eu trabalho com um produto que eu adoro, tá? Então eu vou deixar essa dica para vocês, me conta aqui nos comentários que tipo de mercado você gosta na moda, a gente tem muitos nichos que pode trabalhar, desde acessórios, relógios, óculos, calçados, né? Um grande mercado brasileiro de produção e de comércio também, de varejo, de atacado, não só o vestuário, né? E tantas outras que existem por aí, joias, né? Conta para mim qual o mercado que vocês mais gostam, que tipo de mercado vocês estão querendo trabalhar, que estão com dificuldades, tá bom? Até! Tchau! Tchau!